Muito bem, gostei. Vamos fazer o seguinte, que tal a gente fazer um campeonato de sarrada aqui no programa? Bora, bora. Vamos lá, mostra lá como é que faz. Primeiro, um de cada vez, hein? Eu tô coordenando a bagaça. A sarrada no ar. Primeiro o Kevinho, primeiro o Kevinho. Como é a sarrada? A sarrada no ar é assim, ó. Você precisa de música ou vai a capela? De qualquer jeito, eu... Uma sarrada moda antiga. Ó, vamos lá. Vai você, cara. O que que aconteceu? Aê, ó. Pegaram? Pegaram a sarrada? Agora a Juliana, vamos ver. Calma, 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 Kevinho. O que que você achou da sarrada? Eu gostei porque ela foi diferente no passinho. Chupa! Ah! Ah! Então, explica. Então, não tem um jeito correto de fazer. Você pode criar, assim. É, você pode criar o seu jeito. Ok. Eu fiz a no ar, ela já fez o... Eles encheram. E tem que ter o pulo? Tem que ter. É porque é no ar, é o idiota. É porque é no ar. Tá, então... Se ele falou que é no ar... Olha, sinceramente, acho que o cenário tá meio fronjo pra mim. Eu vou pedir no... Antes, eu vou com o Murilo antes, antes do Diguinho, avisa o pessoal lá do Instituto de Pesquisa Geológica que o Diguinho vai pular, se der alguma alteração na escala Richard. É o... Foi só um pulo. Vamos lá, Murilão. Na hora que vocês avisarem, avisa pro Diguinho fazer, tá? Pra ir pra ver! Tá legal, cara. Vou fazer eu, antes do Diguinho, vamos ver, vai! Bora! Vamos no meu lugar. Vai bater no teto! Fica aqui, você vai fazer assim, vai fazer, cara. Você não é o rei da sarrada, você veio lá rolando do seu lugar até aqui... Não, 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 é que tava no roteiro, por isso que eu vi. Eita, eu sei disso, eu supervisiono o roteiro e vai ser um prazer ver você fazer. Tá certo, então. Vai lá. Bora. Aí tá diferente, diferente tá depois. Gostei, diferente tá depois. No início eu só vim fazer mesmo sem muita pretensão, só pra ver se eu aprendo, mas parece que vocês gostaram, obrigado. Enfim, não sabia que eu ia agradar tanto, não é? Fui sem compromisso, sem pretensão. Agora calma a boca, puxa o som aí, que é melhor ver. Melhor que a sua, só dele, vai. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Mari? O que é isso? O que é isso? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Eu falei pra não chamar ele. Ok. Bom, diguinho, você pode voltar para o seu lugar, por favor? Obrigado.